Música Criadores, nesse dia tinha muitas pessoas na loja, então tem uma barulheira Mas eu quis manter o áudio original, espero muito que vocês gostem Acho que assim fica muito mais divertido o vídeo Bora conferir Olá criadores, hoje eu vou fazer com vocês Aqui tá a Thay, minha amiga da faculdade Hoje vocês vão acompanhar um dia na loja de tecidos O vídeo vai ser dividido em algumas partes Depois pego a continuação do vídeo aqui embaixo Isso aí, vem com a gente Aí os tecidos aqui são separados por cores Brancos, nudes, vermelhos Estão todos aqui, tipo sida, pura, tudo assim Laranja Os tons de rosa Aí tem os roxos ali Azul Verdes Os pretos Aí as revistas Os painéis De algumas roupas Aí aqui, certo, já estão os cortes Incrível Aí Aqui tem uns rolos na parede Aí o povo tá conversando Esses lustros que eu fiquei apaixonada A Brenda Gente, é muito incrível Assim, é diferente Porque fica nos rolos, assim, nos baldes Aí você fala que, ah, não é tanto, assim Você não acha que é tecido tão nobre Mas não, isso é da pura E fica assim, nessas coisas aqui Aí aqui, ó, tem os outros tecidos, ó É bom que você pode tocar Eu acostumei tanto assim, do que de ficar assim Mas acho que ficou tão organizada por cor Do que por tecido Então é diferente isso E você vem assim, criadores E nenhum tecido tá com preço Eu acho que só perguntando pra ela Mas o interessante É que tem a composição Então se pra você O mais importante não for o preço E se for a composição Aí compensa Porque ele vem tudo escrito Vem do nome, ó Se eu precisar de algodão E os tecidos tem nome ainda Além do nome dele, verdadeiro Tem o nome certo da loja, né E tem lily Assim, os nomes De pessoas Também quer um tecido com o nome Alô, você coloca Seria um crepe Bem encorpado Maravilhoso Nossa, que maravilhoso esse tecido, gente E ela tá nos dando amostra Porque a gente tem que fazer uma pasta pra faculdade, ó Maravilhoso, mais água Vou pegar essa aguinha aqui E é isso aí Então se você quiser vir conhecer Fica na rua Cruzeiro É... Gevalone Vou deixar alguns links aqui embaixo Se você não paga E também não ganhei nada Mas é muito incrível Eu quero que vocês conheçam tudo assim Pra vocês terem noção E terem a capacidade de escolher o melhor pra vocês Muito obrigada pra vocês terem assistido esse vídeo Eu fui em outras lojas de tecido Tanto aqui em São Paulo Como lá no interior Tem lojas virtuais também Como a da minha amiga Theodora Então eu deixo sempre vocês informados E eu quero que vocês me ajudem também A conhecerem outras lojas assim Um beijo pra todo mundo da equipe Gevalone Muito obrigada por ter recebido os alunos da Santa Marcelina No qual a gente faz faculdade de moda E é isso aí E muito sucesso pros todos os criadores E a gente se vê no nosso próximo vídeo Correu lá Deixa seu gostei Compartilha o vídeo E deixa seu comentário Ficou muito importante pra mim Não, não, não Não, não, não Não, não